A gente acabou de receber esse negócio da pintura. Tá tudo lindo como sempre. O Chad vai adorar. Combina com tudo na coleção dele. Agora é só colocar tudo o que falta nesse compartimento. Tudo o essencial pra esse rebote funcionar vai ficar aqui. Legal. A gente já colocou a bateria, o compressor de ar e três jogos de válvulas. Temos um pra ponta, outro pro lado esquerdo e outro pro direito. Não importa qual seja o peso nem a distribuição, dá pra colocar mais pressão do lado esquerdo. Ou se estiver mais pesado do lado direito, é só pôr mais pressão na direita. Tô pronto pro tanque. Legal, tá tudo no lugar. Agora só falta passar a fiação e algumas mangueiras. É isso. O Chad e os amigos dele passeiam de moto todos os domingos. Eles vão aparecer aqui a qualquer minuto no novo bar dele. Então eu pensei, que lugar melhor pra entregar esse rebote? Uau, olha só. Isso ficou no c... Ficou demais. Cara, que isso? Nossa, tá do c... Eu não imaginava um negócio desses, cara. Ficou demais. Legal, ficou demais. Ficou muito louco. Você queria laranja e preto, como me falou. Cara, eu nem ia aceitar se eu fosse. Ficou perfeito. A suspensão é a arma. Certo. Ele tem três bolsas. Tem uma bolsa de ar em cada roda e uma na ponta. Assim, você pode deixar esse negócio preso em qualquer veículo e abaixar ele até o chão. Além disso, é super estável. É só subir com a moto, prender ela, levantar e meter o pé. Não tem como ficar melhor, né? É isso aí. Quando a gente fala de fazer alguma coisa assim, tem que ser com o Bill. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa perfeita pra gente. E só o fato dele ter construído aquilo do nada já é fantástico. Vem cá, deixa eu mostrar como isso funciona. Tá. Explica aí como funciona. Todos os interruptores. Tá vendo o tanque, o compressor, as válvulas, tá tudo aqui dentro. É só apertar os interruptores pra levantar atrás. E depois levantar a frente, tá vendo? Que da hora! Ficou demais, cara. Que loucura. Esse negócio ficou muito louco. Você não estava esperando isso, né? Não, não mesmo. Eu achei que apertou os botões. Aquilo foi muito louco. É, aquilo foi sim. São três bolsas. E são três bolsas diferentes. Três interruptores diferentes, totalmente ajustável. Dá pra colocar atrás de qualquer veículo. Ficou bem legal. Cara, eu fico seguro de pôr minha moto nele. Agora a gente só tem que ver se ela cabe no reboque. É, espero que caiba. É isso aí. Uau! Ah, eu fico demais. Quando o Chad colocou a moto em cima do reboque, deu pra ter certeza que ele ficou perfeito. Melhor que a encomenda. Ficou perfeito. Oh, cara, que demais. Ficou muito legal. Isso ficou bem melhor do que uma rampa, né? Oh, com certeza. E bem mais legal. Ah, com certeza é mais legal. Ficou demais. Ficou demais. Vamos levantar esse negócio pra ver como é que fica. Manda ver. Nossa, que legal. Cara, isso ficou muito caro. É isso aí. É, isso ficou demais. A moto com o reboque e a picape, você fez um ótimo trabalho. Valeu mesmo, hein, cara. Eu tô feliz pelo Bill ter feito isso pra gente. Ficou fantástico. Eu tô super animada pra cair na estrada com ele. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto